E aí galera, beleza? Olha só, o Super Resmol aqui pra vocês no feriado, sim cara, hoje é o segundo feriado de carnaval. O que você está fazendo? Eu gravando vídeo, Arthur. Nós temos todo um compromisso com nossos inscritos e com o pessoal que nos assiste. E hoje trazemos muitas novidades, cara. Hoje tem muita novidade do mundo dos videogames. E lógico, eu vou ter que falar um pouquinho da treta, né? Muita gente falando, cara, foram mais de mil comentários no vídeo lá. Vendo Extreme Attack Game Over. Beleza, deixa eu esclarecer algumas coisas que mais o pessoal falou lá. Muito obrigado por todo mundo lá que defendeu a gente e muito obrigado por todo mundo que participou. Eu li vários comentários e não consegui ler os mil, né? Porque é muita coisa. O pessoal do Twitter, muito obrigado também. Galera, acho que o que teve mais dúvidas sobre o vídeo lá da treta com o Veno é o seguinte. Tem gente que falou assim, ah, mas você não tem direito da marca Game Over porque não foi você que criou a marca Game Over. Lógico que não, né? Não foi eu que criei a expressão Game Over, mas é a expressão conhecida dos videogames. A questão é que a gente tem um programa há 10 anos na TV e a gente, muito tempo atrás, registrou o nome Game Over. no segmento de entretenimento. Então, por exemplo, no Brasil, no segmento de entretenimento, ninguém pode usar o nome Game Over pra site, pra TV, pra programa, pra canal de YouTube, pra rádio, pra tudo o segmento de entretenimento que nós registramos. Mas, por exemplo, a gente fala assim, ah, você não pode usar esse nome porque esse nome é antigo. Cara, se você quiser criar uma marca de meias femininas, chamado Game Over, você pode. Tá liberado lá, você vai lá no NPI, contrata advogado, faz todo o processo de registro de marca. Eles vão ficar 5 anos analisando se não tem mesmo outra marca nesse segmento e você pode registrar. Entendeu mais ou menos como é que funciona? Bom, acho que é mais ou menos isso. Depois eu respondo outras tretas aí. E é lógico que o Veno não respondeu ainda, ele deve estar curtindo o carnaval, mas... Eu acho que ele não vai responder, não. Ele deve ter visto que ele fez cagada. Mas, beleza. Então, vamos pras tretas de hoje. Vamos pras notícias de hoje, que hoje tem muita coisa, cara. Embora seja de carnaval, tá acontecendo muita coisa no mundo dos videogames. Por exemplo, não só videogames, né? A gente fala do mundo nerd em geral. O Part Bay, sabe? Lá onde a galera baixa a torre de pirata. Eles estão agora sendo mais polêmicos ainda e criaram como se fosse um Popcorn Time. Se eles sabem os rolos que deu no passado do Popcorn Time, né? Que não sabem como se fosse o Netflix, só que de graça e sem os direitos mesmo de filmes. Daí, até foi preso, o cara do Popcorn Time voltou e tal. E agora o Part Bay ficou com inveja de você. Ah, quer saber? Eu vou fazer a mesma coisa que o Popcorn Time. E sem a galera ter que baixar o programa. Vai ser direto do navegador. Então, tá. Eles estão... Tem muita gente falando que essa é a pirataria legal. Porque você não baixa o filme pra assistir a ser direto do navegador. Cara, se for pensar, a legislação do Brasil fala que pirataria é você reproduzir de maneira ilegal. Então, é pirataria de qualquer jeito, né? O que pelo menos o site faz é não deixar com que as pessoas que assistam sejam presas. Se alguém for preso, vai ser o dono lá do site, o Part Bay. Hoje eu falei do negócio que eu fiquei meio com vergonha. Porque tem um aplicativo... Um aplicativo não, um hardware, né? Que é a parte física do computador, chamado Virtual Dolls. O que é isso? Então, vamos olhar dentro dessas imagens. É um financiamento coletivo que começou a oferecer uns brinquedinhos pra jogos adultos. Pra você usar o óculos de realidade virtual junto com o brinquedinho que eles vão vender. Fizeram um financiamento aí pelo site Indiegogo. E sorou, cara. Teve muita gente querendo comprar. Tanto que eles tiveram que parar as encomendas. Porque eles não iam dar conta de produzir tantos brinquedinhos pra galera. Se você quer mais informações desse negócio, assiste lá o vídeo que eu fiz mó com vergonha. Hoje lá no nosso canal do YouTube. Outra coisa que a gente mostrou foi o mod de GTA V. Que mostra todo o universo do Left of Fans. Quem jogou Left of Fans sabe que a história é muito bacana, o enredo e tal. E o cenário também é muito legal. Então, dois modders juntaram tanto a parte física do personagem, onde o Joke fica andando. E também o cenário ele todo destruído com a vegetação entrando em todas as coisas. Nos carros virados e tudo aquele cenário de apocalipse zumbi. Massa, né? Então, tem lá mais informações também no vídeo que a gente fez sobre isso no nosso canal do YouTube. E o novo trailer do Tekken 7. Você viu? O Tekken 7 já tá disponível pra arcades. Então, tá lá no Japão, nos arcades, todo mundo jogando e agora vai chegar pra Playstation 4 e também pra Xbox One, não se sabe ainda quando. Eles falaram que é possível, ainda que chegue pros PCs. Não é certeza, não é conformado ainda. Mas, no trailer, nesse novo trailer do Tekken 7, mostra, além do Akuma, que é do Street Fighter, que tá no Tekken 7 também, mostra aquela coisa toda dos melhores gráficos agora, novos combos e coisas diferentes que você pode encontrar no Tekken também. E uma notícia que eu gostei muito de ver hoje, cara, é que um clube alemão chamado Wolfsburg, o nome do clube, Wolfsburg, tipo, hambúrguer de lobo. Não pode, cara, comer lobo, deve ter extinção. Ou não, mas só se eu acho que os humanos serem extintos, porque os lobos são terríveis. Tá, enfim. O clube contratou um jogador, dois jogadores profissionais de FIFA 16. Pra quê? Os jogadores já ficavam jogando o dia inteiro, FIFA 16, eles contrataram pra que eles participem de todos os campeonatos com o time do Wolfsburg. Então vestiram o cara e falaram assim, não, você faz parte da nossa equipe, agora você veste a camisa do Wolfsburg, nós vamos investir em esports. E agora ele tá participando de tudo quanto é campeonato, tá o dia inteiro ao vivo lá e participando dos campeonatos, e infelizmente com o time do Wolfsburg, né? Não sei se é um time muito bom, nunca joguei o FIFA 16 com o Wolfsburg. Mas não deve ser dos melhores, só que isso abre pra que outras empresas, outros clubes façam a mesma coisa. Então, meu, imagina se todo clube contratasse jogadores de FIFA 16, ou o que seja, de Pro Evolution Soccer, pra representar os seus times. Isso ia ser muito bacana, cara. Primeiro que essa divulgação total do time mostra que eles estão investindo em esports e isso tem um retorno bem bacana também. Então, cara, dá uma olhada na cara de feliz do David Bitway, que agora foi contratado pra jogar o dia inteiro o jogo que ele mais gostava e agora vai ganhar dinheiro com o negócio que ele fazia totalmente de graça. Bizarro, né? Tem um jogo chamado Biden of Zack. Já ouviu falar desse jogo? O molequinho e tal. E ele foi recusado pelo iOS. Não vai ter esse jogo no iOS, eles mandaram lá, a Apple olhou e falou assim, não, esse aqui, esse jogo tem violência contra crianças. Então, tá banido. Bom, na verdade, você é uma criancinha no jogo e você sofre violência, mas não sei se isso pode enquadrar, mas a Apple falou, não, não quero esse jogo, muito esquisito. É um jogo meio perturbador mesmo, né? Ele já tinha sido cancelado pela Nintendo, então não ia ter mais, pra 3DS nem pra Wii U, o jogo Binding of Zack, porque eles falaram que tinha algumas coisas religiosas meio duvidosas que eles não queriam colocar. Então, acho que o jogo conseguiu lá fazer um contato e mostrar que o jogo não era isso e ele foi liberado na Nintendo. Mas, pra quem não sabe, o jogo fala do menininho chamado Isaac, que foi jogado numa cova, jogado num buraco pelos seus pais. E o que falaram aí, em relação à religião, é que tem o Isaac, que era filho de Jacó. Isaac e Jacó. Jacó, não. Filho de Abraão. Na Bíblia que Deus mandou o Abraão matar ele, depois, no último momento, Deus falou pro Abraão não matar mais o Isaac. Mas é mais ou menos essa referência bíblica que a Nintendo falou que não poderia ser permitido nos jogos da sua companhia. E o Google também vai bloquear aqueles sites que tem um monte de botão download, sabe? Quando você vai baixar um negócio, de repente, aparece lá um site com 30 botões download. Você fica olhando e fala, meu, será que eu clico nesse, 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 nesse? E o download de verdade realmente tá num cantinho ali, se você espera 40 segundos pra que apareça o botão download, então é meio complicado. O Google já tinha acabado com a questão dos instaladores, sabe? Quando você instalava um programa e tinha, vinha com 15 programas a mais, que você tinha que ser muito gênio, sério, pra conseguir não instalar uma coisa a mais. Tinha que desabilitar os negócios, clicar e recusar, voltar e ir pra frente, pra conseguir instalar sem os vídeos ou programas maliciosos. E agora, o que o Google quer com um aplicativo, um software chamado Safe Browsing, é que no Chrome ele vai bloquear esses sites que tem um monte de download. Então isso é possível que a internet fique mais organizada e um pouco mais segura também. Bom, eu vou ler alguns comentários, foram muitos comentários no último resumão. Foram quase 300 comentários e vamos ver o que a galera falou com a gente no último resumão. E o Sidney Salles falou, Arthur, no Carnaval você prefere esse Hebrafolia ou fica em casa de boa? Cara, olha onde eu tô e olha minha cara de folhão. Ficar em casa, né? Jogando, de boa, passear, andar de bicicleta, fazer churrasco. Bem mais minha cara. O Eckhart falou, Obrigado pela indicação, Arthur. O Skinny Lister não tem desvantagem mesmo. É isso aí, a galera perguntou que música eu tava ouvindo ultimamente. Tem essa banda que eu nunca lembro o nome, mas Skinny Lister é bem bacana, meio medieval. Assim eu indiquei pra vocês que legal que vocês gostaram. O The Player Alone falou, Parabéns, Arthur, cada vez mais melhorando a qualidade dos vídeos. E o Detect Awesome Last Rap falou, Como o canal desse tem 18K, meu Deus. Torço pelo 1 milhão, esse incrível canal, sucesso, caras. Muito obrigado, cara. Na verdade, nós estamos aí com a meta de 1 milhão de visualizações mensais. A gente tá com 750, quase 800 mil. Então, quase 1 milhão de visualizações mensais. Aguenta aí que o Game Over tá chegando. O Arthur Lavi falou, Volto a fazer Top 10 com mais frequência. Ficou um tempo sem. Parabéns pelo trabalho de vocês. Senhor Arthur Lavi, A gente tá fazendo agora Top 10 toda semana. Depois a gente vai divulgar qual vai ser o dia toda semana. Mas, por exemplo, se você quiser participar, Você pode entrar no facebook.com.br Que já tem lá a pergunta do próximo Top 10, Que é qual o melhor jogo gratuito. A gente vai mostrar os 10 melhores jogos gratuitos, De acordo com a opinião de vocês. O Fantenesco falou resumão de 20 minutos. Assim, você acostuma a gente mal, Arthur? Arthur, qual o feedback em relação ao resumão? Percebi que tá sendo um dos quadros mais vistos no canal. Fantenesco. É mais ou menos isso mesmo, cara. O resumão pessoal tá gostando muito, Porque a gente tem esse bate-papo. E eu resumo o que acontece no dia inteiro. Então, muita gente chega em casa à noite. Geralmente, a gente coloca o resumão às 11 da noite. O galera clica e fica só escutando o resumão. Ou assiste mesmo. Mas, fica sabendo de tudo em poucos minutos. Não muito poucos, né? 20 minutos. Mas, fica sabendo tudo que aconteceu no dia. Sem precisar ir em nenhum outro lugar. Pra ficar sabendo. Não tem desvantagem, né? Mestre Gara. Perguntou, Arthur, qual que é o melhor anime pra você? One Piece é o melhor, na opinião dele, né? Bom, pra mim, o melhor que eu assisti, Que eu assisti há pouco tempo atrás, Foi o Death Note. Muito bom. Gostei também do Attack on Titans bastante. Na minha infância, eu assisti muito Cavaleiro do Zodíaco. E Dragon Ball e Pokémon também. Então, esses eu acho que são os melhores. E o PowerFox DX falou. Vou continuar pedindo. Game Ground do Mega Drive. Stage 2. Pra música de fundo. É, o que a gente colocou aí. Você tá escutando já. E eu deixei por último pra falar sobre o assunto polêmico, Que é a pirataria no PC. Cara, há um tempo atrás, a gente falou já, Que alguns grupos de hackers falaram que a pirataria no PC Ia durar apenas dois anos. Porque as empresas estavam investindo muito em segurança E não deixar desbloquear alguns jogos. Como, por exemplo, tem um esquema aqui. Como é que chama? O software chama Denuvo, Que é o mais seguro hoje. Com jogos, por exemplo, como o FIFA 16. Que não foi desbloqueado ainda, Porque usa esse Denuvo. Tem também o Just Cause 3. E o jogo Dragon Age Inquisition Demorou um mês pros hackers desbloquearem. Os hackers já tinham desistido. Deve falar, não, desistam, não sei o que. Que comunidade quer um desisto de jogo. E eles conseguiram. Mas demorou um mês pra desbloquear com essa tecnologia. Então, a notícia antiga é que os hackers estavam pensando Que em dois anos não teria mais como desbloquear jogos. Só que parece que isso tá sendo muito mais rápido. Então, um grupo de hackers chamado 3DM Cancelou as suas atividades momentaneamente. Falando que tá muito difícil de desbloquear jogo. Olha só, tá mudando o cenário. Cara, lógico que eles não são o único grupo de hackers. Tem um monte de grupo de hackers. Mas esse que é um dos grandes. Falou assim, não, não vamos mais desbloquear. Vamos ficar aí um ano sem desbloquear jogos. E também, porque queremos ver se na comunidade Isso vai fazer com que aumente ou não as vendas de jogo pra PC. Porque o que eles pregam é que Se a pessoa tá indo lá pra baixar o jogo pirata Ela não compraria o jogo. Porque, sei lá, não tem dinheiro. Não tem condições. Daí, eles tão falando que vão esperar esse tanto de tempo Pra ver se aumenta mesmo, consideravelmente A venda de jogos pra PC. E já pensou, já pensou se mudasse exatamente? Na verdade, a Steam já mudou bastante. A Steam, a Origin também mudou bastante essa questão de pirataria. Porque hoje, de maneira muito fácil, simples E com uma distribuição muito boa E com preços mais acessíveis também Você consegue ter o acesso a jogos pela Steam Que é muito bacana. Você pode jogar online, tem todo aquele suporte Os jogos sempre funcionam. Então, bacana. A Steam, com o serviço bom que ela prestou Já abaixou muito a pirataria. Existe pirataria ainda. Mas imagina se realmente esses jogos parassem Esses hackers parassem de desbloquear jogos Ia mudar muito o cenário, cara. Mas será que ia aumentar mesmo a venda dos jogos? Será que os jogos poderiam ficar mais baratos? Porque daí mais pessoas iam comprar? Eu duvido muito. Mas, com certeza, o cenário de jogos tá mudando. E eu acho que é isso, né? Carnaval, amanhã não vai ter resumão, tá? Amanhã eu vou descansar, porque eu mereço também. Na quarta-feira a gente volta com todas as atividades normais Do Game Over e ele se vai perguntar assim Arthur, você gosta de carnaval? O que você acha, cara? Olha bem pra minha cara. Vê se eu tenho cara de folião. Mas, na verdade, será que o carnaval tem como não ser terrível? Cara, tem. Já pensou? Se, por exemplo, o carnaval tivesse como rainha de escola de samba, quem? Nossa querida Jéssica Negri O carnaval seria muito mais interessante. E nesse momento eu falo devagar Pro tempo passar mais devagar E você ter acesso a mais imagens da Jéssica Negri Enquanto eu fico aqui falando devagar, enrolando E a Jéssica Negri fica passeando na praia sorridentemente Com areia e vento E tá bom, já enrolei bastante, né? Então, bom feriado pra vocês A gente volta na quarta-feira com muito mais novidades no mundo dos videogames Deixa a sua mensagem aí pra gente E continue acompanhando todo o conteúdo infinito do Game Over aqui no YouTube Tchau!